Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o desafio 2 Spark Duplo do Witch Zack. Vou estar trazendo um deck muito forte aqui pra vocês utilizarem e vencer esse desafio, conseguir muito ouro, bastante baú bom e também Spark. Mano, se você não tem o Spark, essa é sua chance. E se você quer upar, essa também é sua chance. Mas antes rapaziada, eu peço que se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, trago todos os desafios semanais em primeira mão como esse, trago decks para grandes desafios, desafio clássico e também subir troféu. Vou deixar uma playlist aí com decks totalmente meta pra você subir troféu. Se você se interessar, assim que acabar o vídeo, vai lá dar aquela conferida. Mas, bora lá pro que interessa. O deck que a gente vai estar utilizando hoje é um deck, mano, criei aqui pensando em encounter a Spark. O foguete vai ter, em 99% dos decks vai ter foguete, então é meio difícil você deixar o foguete de lado porque ele acaba sendo uma ótima condição de vitória de conseguir chegar na torre e até mesmo counterar os Sparks. Eu tinha, eu testei gigante, gigante esqueleto, não curti, testei cavaleiro, só que faltava uma pressão no deck, sabe? Então eu coloquei a domadura. Se você não tem a domadura, você pode colocar um corredor, o ariete, alguma coisa assim que bota pressão, tá ligado? Então é importante isso. E eu vou estar explicando mais ou menos como funciona o deck sobre as cartas lendárias. Não aconselho tirar nenhuma, não aconselho tirar nenhuma, mas se você não tem exemplo arqueiro mágico, você pode colocar talvez um, sei lá, mano, tipo uma mosqueteira, não, uma mosqueteira não, porque a mosqueteira foi nerfada, velho. Tem que ser uma carta com long range, só que tipo, mano, o arqueiro mágico faz uma função muito boa. Você pode tentar princesa, alguma carta assim, um executor, sei lá, velho, só que tipo assim, não dá pra você ficar mexendo no deck, senão o deck não vai ficar a mesma coisa. E eu pensei, com essas cartas, eu pensei montar um deck pra, mano, vocês destruírem o desafio. Mas bora lá, eu vou estar puxando as batalhas aqui e bora lá. Bom, rapaziada, bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o Asmento, que boa sorte, amigão. Cara, dica importante, ele vai ciclar foguete na sua torre. Se ele tiver em mãos, ele vai ciclar. Então, mano, já cicla junto e quase errei o foguete ali, mas não tem problema. O importante é, ok, peraí, deixa eu focar aqui, deixa eu focar aqui, deixa eu focar aqui, deixa eu focar aqui, puxar tudo juntinho. O Tornado é por causa disso, velho. Eu acho que o Zap, tá ligado? O Zap, eu acho que o Zap é uma ótima carta, tanto que eu tava usando ele, porém, tipo, O deck tava com muito, ia ficar com muito feitiço. Aí, o que que eu fiz? Eu acabei optando pelo, pelo, ok. Eu vou deixar isso aqui, aqui. Eu vou perder os Sparks, vou. Mas vai ser necessário pra ter uma vantagem boa. Então, tá tranquilo. Vou jogar isso aqui, aqui. Perfeito. Vou botar pressão. Que que é isso? Que que é isso? Ah, a Domadora ativou, entendi, entendi, entendi. Ok, ok, ok. Ok, vou jogar isso aqui, aqui. Por que que o Zap é interessante? Porque o Zap acaba ganhando, tipo, X1 contra outro Spark. Digamos que o Spark tá focadão em você, aí bem na hora você usa o Zap, tá ligado? Então, isso é algo bem importante. E como vocês estão vendo, velho, se você não tiver foguete, relâmpago, Alguma carta pra counterar o Spark, assim, diretamente, mano, você vai sofrer, velho. Sério. Você pode até ganhar, mas com dificuldades. Então, é interessante você ter uma carta dessa. E sempre ciclando foguete. Ah lá, ele tem foguete. Ele que tava demorando pra jogar. É sempre importante vocês terem uma carta dessa. E sempre, sempre botando pressão com a Domadora do lado oposto que o Spark vai nascer. Exemplo, ele nasceu na direita aqui, você taca na esquerda. Ele nasceu na esquerda, taca na direita. E se ele for nascer na esquerda, você taca na direita e por aí vai, meu Elixir vazando aqui. E eu nem aí pra nada. Mas tá de boas. Bora lá. Bora lá. Vou jogar isso aqui avançado. Ótimo. Não mira a torre. Ok, a torre não mirou. Isso é muito bom. Muito bom. Ótimo. Cara, oxe, o Mago Elétrico tá bobo. O Dragão Elétrico tá bobo, é? Não curte escolher o alvo, não? Mas suave, rapaziada. Essa partida é bem tranquila. Tipo, essa match tá bem favorável pra gente. Então, só esperar ficar de boa. Não tem muito segredo. Se eu quiser jogar o Dragão Elétrico avançado, eu posso jogar o Dragão Elétrico avançado. Porém, ele vai poder jogar. Baby Dragon. O outro bichão lá. Vou jogar isso aqui. Ótimo. Ótimo. Mudou o foco. E é isso, rapaziada. Ele não tinha, tipo, nenhuma carta, tipo, pra quebrar nosso deck. Então, essa partida foi bem suave, bem de boa. E bora pra próxima. Bom, rapaziada. Bora pra mais uma partida. Vamos estar enfrentando aqui o Pantera RB. Ó. Ponto importante aqui. Ok? Peraí. O que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Vou jogar isso aqui aqui. Cara, eu não acertei a torre. Eu não acertei a torre. Eu perdi um valor absurdo. Mas eu consegui fazer a jogada que eu queria. Que era derrubar... Ótimo. 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 GG. GG. Ele tem bola de fogo. GG. A gente vai dar muito dano. Ó. Ótimo. O Zap nessa situação seria boa. Porque eu ia conseguir mudar o foco dele pro... Pra domador. Então, eu acho que o Zap agora seria melhor que o Tornado. Mas... Sei lá, mano. Vai dar a escolha de vocês. Eu não aconselho vocês trocarem. Porque o deck fica diferente. Então... Quanto menos mudança vocês fizerem... Melhor. Ok. E aqui, velho. É bem simples essa jogada. É aqui. Ó. Vocês viram que eu posicionei um pouco mal. Mas era pra não tomar o hit do... Du, 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 du... Do... Caraca, esqueci a palavra, velho. Esqueci a carta. Era pra não tomar o hit do Mega Servo. Então, tipo... Foi pensado isso aqui que eu fiz. Então... Vocês tem que tomar muito cuidado nesses momentos. Bora lá. Bora lá. Pirotécnica aqui. Pirotécnica aqui é uma carta que pega muito valor com um monte de tropa em arena. E o cara tem que escolher aonde ele joga o... Ou como é que fala? A bola de fogo ou a magia que ele tem. Então... Isso é uma parte boa. Vou jogar o foguetão aqui. Ótimo. E, mano. Esse deck não tem segredo. É você se defender e contra-atacar. Vocês viram que ele não tem nada pra counterar aqui. Diretamente o... Pera. Defende isso aí. Não, não, não. Que isso? Uma nova. Você tá brincando comigo, né? Você tá brincando comigo. Cara, eu não podia ter tomado esse dano. Porém, vocês viram o que aconteceu, né? Tipo, foi um vacilo enorme. Vou ciclar foguetão porque a gente vai precisar levar essa torre. Ok. Tá tranquilo. Tá suave. Vou jogar a domadora de carneiro aqui. Ele não tá guardando as cartas certas pra defender na hora certa. Então, isso tá ajudando a gente. Então, tá bem sua árvore. E tá de boas. Ó, como vocês estão vendo, a gente tá muito bem na partida. Tipo, não tem segredo. Ele desistiu. Ele não viu que não vai dar. A gente tá bem na vantagem. Não, realmente... Ele não vai ter como virar. Tipo, o nosso deck tá muito defensivo. Talvez se ele tentasse, ele poderia. Porque, mano, tudo é possível. Mas tem uma situação muito complicada pra ele. Porque esse desafio, os decks são extremamente defensivos. Ou seja, isso faz uma diferença absurda na hora de você atacar. Mas suave, conseguimos ganhar a partida aqui. E bora pra próxima partida. Bom. Bora lá pra quem sabe a última partida. Vamos estar jogando aqui contra o Red Fox. Mano, olha o nome do cidadão. Mas, bora lá. A gente não está com o foguetão em mão. Isso é um pouco ruim. Não adianta eu ciclar pra pegar o foguetão. Porque não vai compensar. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Só boa. Ótimo. Por isso que eu gosto do Tornado, velho. O Tornado é uma carta que, de verdade, na minha opinião, não pode faltar. Eu vou deixar levar tudo isso. Eu não vou dar suporte. Eu vou tentar defender isso. Porque ele tá com muitas cartas aéreas. Pouca vida. Ou seja, compensa mais eu defender e fazer isso aqui. Será que pegou de trás, velho? Pegou, pegou. Nossa, ele ainda quase deu o Baby Dragon pra gente de mão beijada, velho. De mão beijada. Tipo, ele quase falou assim, toma. Pó levar. Boa. Cara, ele tem muita carta aérea, velho. Isso é um pouco complicado, mas também é um pouco de boa, velho. Porque acaba que ele não tem counter. Entende? Então, tipo, é aquelas. É bom, mas também não é tão bom. Vou jogar o foguetão aqui. Dá tempo ou dá tempo? Não dá tempo. Que droga, velho. Nossa. Deu tempo. Cara, vocês lembram que eu falei de atacar do lado oposto? Por que que eu ataquei do mesmo lado? Do mesmo lado. Porque eu achei que, tipo, não ia dar tempo de renascer. Mas, tipo, deu. Então, foi um pouco de problema. Ok. Cara, eu jurava. Ok. Nossa, eu posicionei o arqueuromático muito bem, velho. Jogar isso aqui, aqui. Eu poderia até jogar a domadora, mas eu prefiro jogar o foguetão. Jogar safe, rapaziada. Não precisa arriscar. Principalmente quando você tá na frente do placar, velho. Tipo, joga de boa, joga suave. Joga como o man do regulamento. Mas, bora lá. Ele vai jogar o mago elétrico? Cadê o mago elétrico, amigão? Boa. Já era de se esperar. Isso aqui. Bora lá. Conseguimos isso aqui. Mata. Mano, ele tem muita carta que dá, que ataca aéreo, velho. No mínimo, esse cara deve ter ficado com um problema com carta tipo aéreo. Então, ele falou assim, ah, vamos montar um deck só de aéreo. Mas, suave, mano. Eu acho que, tipo, não tem problema algum o cara usar um deck desse. Ele só fica um pouco atrás dos outros. Porque você acaba tendo desvantagem. Porque, mano, é muito spark, velho. Tipo, e ele não tem o foguetão, velho. Isso é o que eu não tô entendendo. O cara não tem o foguetão, velho. E, tipo, não faz sentido algum você não ter o foguetão ou o relâmpago nesse desafio. Porque eles são as cartas chaves que vai te levar à vitória. E, mano, ó. Toda vez que eu tô ganhando por causa disso. Toda vez que ele joga o spark, é o counter. Dou dano na torre. E não tem segredo, tá ligado? Vou jogar o arqueiro mágico só pra causar um daninho. Boa. Cara, ele mandou bem ali. Mas, de boa, a gente... Ok. Ok. Vou jogar... Por que que eu vou jogar o Mago Elétrico? Pelo simples fato que ele... Eu não posso gastar o Mega Servo à toa. Tá ligado? Então eu tenho que guardar. E ele... Ele simplesmente deixou a gente ganhar. Mano, essa partida foi muito suave. Sério. Foi muito de boa. A gente conseguiu a vitória aqui. E o mais importante. A gente conseguiu o desafio. Foi invicto. É... Não ligo muito se é invicto ou não. O importante é ganhar. Conseguimos uma carta lendária aqui. Bem demais. Bem de boa. Esse foi o desafio. O desafio do Spark do Witzek. Se você curtiu, rapaziada. Já sabe. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E também vou deixar o link do deck aí na descrição. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. You'll break your path to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain.